A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1 Você corre do bobo, você entra em choque Por isso sem habilitação eu passo o carro É pra você ver que aonde eu moro Menor de bijuteria que são joias do bairro Eles que portam as melhores joias E eu não falo sobre o objeto que tem na mão Eu falo sobre o que eles tem na mente Eu falo sobre rima, eu falo de informação É coisa que você não tem Por isso que meu apetite acontece Já que você é o ET, hoje você conhece a minha rima Que é extraterrestre Ela que veio de outro planeta Por isso que hoje o seu ciclo sempre encerra É que eu tô pensando em dominar o seu planeta Não, eu tô pensando em cumprir o meu papel na terra Eu tô cumprindo o meu papel Toda vez que rimo o que eu passo na sua frente Pra você ver como é que eu nunca entrei pro tráfico Mas eu sou gestão inteligente Eu sou a gestão eficiente A gestão que entra na sua mente A gestão que você mata patente Que quando eu rimo eu não encontro um oponente E já acabou o verso Mas na verdade eu vou dar mais uma lição pra esse cara Pra ele entender que quando ele trova comigo Ele já toma uma rima rara Por isso que quando eu rimei aqui Só com 30 segundos eu já marquei os seus 5 dias Isso daqui foi uma aula de freestyle Eu quero dinheiro do sindicato e dos professores Eu vou chegar no tipo assim fazendo o meu freestyle Eu vou chegar no tipo assim fazendo o meu freestyle Eu não vivo de aparência Eu não tô nem aí pra tu, cuzão Tô representando a revolução Bicho é dor, bicho é sal Eternidade, eu tô na pista No pick de artista, cientista, arquimista Do R.A.P. Novo Goetê Se liga no proceder Hip-hop é morrer Vou te espantar aqui Só no flip, hip-hop é eternidade Eu tô mora e botando a cara Nas batalhas Com o bom navalha Matando os MC, cadalha Que se acha que bateu de frente, cuzão Vai ficar de cara no chão Vai tomar o nocaute Tipo o R.A.P. É de Aline Vai ficar aí, tá aqui Com meu pronto, easy E sabotagem é o underground Moleque aqui, tô representando Na moral Viva a sabotagem do estilo criminal Pra mim você é mó cuzão Mó paga pau Muito barulho pra bacana Quem nem pick Quem preferiu a rima e o conteúdo do EP A minha direita Levanta a mão foda Aruma Diferentemente quem preferiu a rima e o conteúdo do João Vega na esquerda Levanta a mão foda Aruma João, primeiro round Ele foi bem 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 Mas é mentira O carinho Vag, vag O que que vocês querem ver? Onde? Onde? Você tá aqui Não se separa Um militar de um militante A favela chora o quê? Onde? Eu quero Onde? Onde? Em? Mais de D V, mais de 3 2 1 Limpão Vou chegando amassado Free 24 Profих Antard algum Você não representa nada Vou chegando aqui na intercalada Calada na improvisada Representando rap, bombete, trap Tô ligado meu mano, batom de frente Vê se não se mete Raticando hit, tô cuspindo hit Só pelas streets Acabessando a sincite, não comendo as beats Tô chegando aqui no flow Bolatão, tá ligado meu mano, representando a pista Aí, tá ligado meu mano Tô no pique de cientista, rajada lírica e letal Aqui na frente eu matei mais um bolsão Tá ligado meu mano, chego assim, representando o free Hip hop, zona norte, dia do governador Terra abençoada por nosso senhor Amém, amém E aí, bicha vai bem, bicha vai bem pra gente fazer a batalha maneira rapaziada Ué, 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 ué Aê, aê, aê E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Rirmei no Loughe, uow, u assar Como custa da galeta Igual as blusa da fotografie, o meu rap é street Eu não queria deixar, mas ele só fugiu do beat Que coisa louca eu tô passeando de skate Roda em casa à Tereza e o Pit lá no Catete Cê tava perdido, cê tava brigando com o Pit Eu não represento nada, aí que você tá fudido Porque esses cara é fraco, ele atua na claquete Enquanto eu tô na rua, você digitando na internet Como assim que eu não represento nada, essa parada Você tem que respeitar, essa é a nossa caminhada Você é um cientista, não, você se perde nessa esquina O número do morro também se resolve com química Só que é coisa que você não entende Porque quando a gente rima, é o disparo de Akalashnikov Você falou que come a bitch, se tu tentasse pegar mulher Eu tapar na cara e era um copo da Morotov Estrago o cara Estrago o cara Estrago o cara Que isso, agadinho Não, mas deu o filme Foi o final, eu falei de safadinho Foi safadinho Safadinho Que isso, cara Só a mulher que tá linda de dia Pegu o senhor aí Meu campeão do João Vega na esquerda, levanta a mão para o barulho! Polis Figue, capitão absolvido, diferentemente de quem preferiu agir, meu campeão do E.T., na minha direita, levanta a mão para o barulho! João Vega, 2x0, tchau!